Deus não quer dar a cana rachada A cana rachada A cana rachada Mas para lá do que para lá Não dá um pontapé nele Não, estou traindo Deus não quer a cana rachada Nem apaga o pavinho que ainda supera Que o resto de pavinho Não é conservado para o nome de Deus Deus não apaga Ih, aqui está linda com pouca fé Nem vale a pena mais tentar Fazer algo preto Não, ao contrário Viu que a chama está acesa ainda Está vetando Põe a mão Para proteger aquela chama Proteja para que ela Tome um novo curva e dê um novo preto Foi isso que os profetas fizeram No antigo do testamento À espera do Salvador do mundo Depois No ato dos apóstolos, São Pedro vai dizer Nessa segunda leitura Uma coisa linda Como Jesus de Nazaré Foi ungido por Deus Com o Espírito Santo Com o poder Todo o poder Ele tinha Ele tinha e ele tem Todo o poder Poder de salvar O poder de tudo e nada Isso é poder Não é nada Tem dentro do futuro Aquele que pode Tirar a vida eterna Do que tirar a vida no tempo E de fato Matou a vida dela Tragédia Mas se soltou a alma Por toda a eternidade Ele foi morta com Deus Mas se a pessoa se perdeu Isso é verdade Ela viveu muitos anos Até agora 90 anos 100 anos Como despragaram E terminou Uma obra Que adiantou essa vida O que temos a fazer Ver o que São Pedro diz De nossos filhos Jesus de Nazaré Foi ungido por Deus Sobre o Espírito Santo E com o poder Ele andou por toda a parte Fazendo o que? Fazendo o bem Perto Antes Ele bateando Desenatim Pessoal Passou tudo a par Fazendo o bem Como iniciou isso Foi a partir dessa cena Demodiosa O Batista Em que O último profeta No antigo testamento E a São João Batista Ou Podemos dizer O primeiro do Novo Testamento Que foi São João Batista Recebeu Aquele esperado Das nações O mundo inteiro estava à espera desse Salvador. São João Batista estava à espera dele. Ele não veio ajudar a mãe dele antes de nascer. Ele já tinha estremecido quando foi visitado por Nossa Senhora na visita dela a Santa Isabel. Contra o Evangelho, Isabel sentiu o mundo estremecendo no ventre dela quando era ouvindo a voz de Nossa Senhora saltando por ela. Que alegria! Chegou o Salvador. João Batista nasceu, Jesus nasceu e foi direto para o Egito que já passou a persegui-lo para ser morto. Passou o ângulo do Egito, João Batista cresce, vai pelo deserto, uma vida de peritência, até que, aproximado de 28 anos, ele vai para a vida do livro de Jordão e começa a batizar as pessoas e preparar as pessoas para a vida do Salvador. Perguntam para ele, tu és o Messias que há de vir? Ele disse, não, não sou o Messias. Tu és o profeta? Ele disse, não, não sou o profeta. Tu és Elias? Ele disse, não, não sou o Messias. Ele disse, não, não sou o Messias. Ele disse, não, não sou o Messias. Eu sou aqui, ficando no deserto, preparar e buscar o Senhor. Porque depois de mim, diz ele, virá outro do qual eu não sou o digno de desamarrar as pessoas mais. Olha que bonito isso. Ele disse, como a humildade é bela. A humildade é bela. Não é o humildade é bela, pessoal. Aquele cerrado dos outros que diziam, desprezar. A humildade é bela e agradecida por Deus. São João Batista. Ele, que diz isso. O que que nosso Senhor Jesus Cristo quis dizer? Quando perguntaram para ele, era João Batista. Ele disse, João Batista, esse é um homem tão grande, que de mulher, jamais nasceu num homem tão grande quanto João Batista. E João Batista se põe dentro de Jesus. Ele disse, eu não sou rico, não desamarrar, sem valer os dedos. Aquele que me era hoje em dia. Importa que ele cresça. E eu que limpa. Olha só, que tem a humildade. Primo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que grandeza a nossa humildade. Até que um dia, ele estava dizendo, as margens do Jordão. E ao longe, ele vê alguém no primeiro ano que estava se aproximado. Ele olha e se arremessa. É aquele. É ele que está vindo. Ele quem? Os discípulos perguntam, mas João, tanta gente está aí. Aí João aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. É Jesus que vem até João para ser batizado. E João diz para ele, Senhor, vós me deveis batizar. E vós me diz a mim. Nosso Espírito, é necessário que agora se compre a toda justiça. Que Jesus vem na vida dele. Cada um dos que estão ali. Diz o movimento da cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Jesus chega até ele e João batiza Jesus. Quando batiza, o que acontece? O céu se abre. Que cena religiosa. O céu se abre. Desce o Espírito Santo em forma de rua. Pousa sobre ele. E do céu se ouve aquela voz que diz. Este é o meu filho bem amado, no qual eu coloquei todo o meu bem querido. Todas as minhas complacências. Todo o meu amor. Imagina a gente ser, por exemplo, nesta vez aqui no momento. Grande luz. O céu se abre. Jamais se fecha. O céu não se deixou. Deus, aí, abriu uma comunicação nossa com o céu. Porque, no batismo de Jesus, estamos caros de nós e fomos batizados também. Seguindo esse mesmo ritual. Quando o Padre toma uma criancinha, derrama aquela água e diz. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O céu se abre. O Espírito Santo desce. E habita no coração daquela alma inocente. Habita ali. Porque Deus quer transformar aquela criatura. O Filho dEle. Filhos adotivos de Deus. Esse é a consequência do batismo que o nosso Jesus Cristo teve. E isso aconteceu com cada um dos nossos batizados. Acontece com cada um dos nossos batizados. Acontece com cada um dos batizados. Mas, Padre, e depois? Depois da gente começa a vida. E a gente vai pra cá, vai pra lá. E o pecado aí vem na nossa vida. E aquela criancinha que foi purificada ali. É... Tão linda lá uma inocente da criança. Mas depois... E depois, Padre? O batizou. Deus, que não nos abandou. Continua aberto ao céu. É um sacramento que Ele deixou. A confissão. Que duro extraordinário a confissão. Quando a gente chega a confissinar seus dedos. E o joelho aos pés do Padre. Padre. Padre pequeno. Peço pergão a Deus. A tal ou a outra coisa. Depois, Padre. Quando Ele dá a construção, Ele diz. Eu te perdoe os teus pecados. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Não pare de dar a mão. E já vimos. Tão emprestado a voz do Padre. Que a pessoa. Que a pessoa. Que a própria Deus. Que a pessoa. Que a pessoa. Por isso que a gente se sente. Tão aliviado. Depois da boa confissão. Mas a alma foi conversada. E depois. Como é que a gente faz? Nossa. Ainda com outro sacramento. Muita gente se esquece dele. Mas um sacramento. Tão importante. Tão lindo. Que Deus nos deixa. Que Ele. Torna a alma. Tão pura. Quanto no dia. Do nosso batismo. Um sacramento. Que Deus. Põe a disposição. De cada um. De nós. Ficou doente. Leva. Leva o sacerdote. Pai. No teu padre. Pega ele. Em casa. Pelo doente. Rai uns santos. Infernos. Deus. Esse sacramento. É muito poderoso. Ele. Respeitou. A alma. A graça original. É como se a gente tivesse contato. Depois que a feira desse sacramento. Para um estado. De inocência. Batismal. E se depois dali. A gente. Fecha os olhos. E abre. Está diante de Deus. E Deus. Não recebe. Como um filho querido. Porque ele recebeu. O nosso Jesus Cristo. No Jordão. A gente não está na conta. Dos tesouros. Que Deus deixou. Para retornar a nossa. E hoje. Nessa festa de batismo. É bom. E de relembrar essas coisas. Deus está assim. Com o céu a perto. Nos oferecendo. Esses novos flores. Daqui a pouco. Ele estará montado. Vindo em verdadeiro. Como esteve no Jordão. O João Batista. A nossa fé. É isso. É Cristo Jesus. Que está em presente. Corpo. Sangre. Algo. Delidade. E vencer. Alimento. Nosso. Ele quer. Já ter aqui. Na terra. Essa aliança. Eterna. Para quando. Ele quer. Ter conosco. Nossa vida. Não acaba. Aqui. Isso aqui é o começo. Ah. Porque quando a gente morre. Como é essa vida. Não acaba a vida. Quando a gente morre. Morre. A vida acaba. Para quem morre. Sem fé. Que não creva. O amor desse Deus. Que entregou. Seu próprio filho. Para cada um de nós. E entregou. Sua mãe. E nossa mãe. No alto da cruz. Quando ele estava. Da preocupação técnica. Dele conosco. Não estava no alto da cruz. Ele olhava para a mãe. E viu o filho. Do lado. E disse. Filho. Esse aí. A minha mãe. Nossa. Imagina. Uma mãe. Que foi crucificada. Uma mãe. E o filho. A minha mãe. A minha mãe. E a minha mãe. E a minha mãe. E esse espírito. A minha mãe. Se nos casa. A minha mãe. Vamos pedir. A nossa senhora. Que durante esse ano. Em 2021. Que tenhamos. Bem vivo. Em nossos corações. Todos esses. Dons. Que Deus nos deu. Para a nossa vida. Já. Aqui na terra. E para a vida. Eterna. No céu. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para a vida. Para a vida. Vamos fazer. A inovação. Para a vida. Para a vida. Do nosso. Do nosso. Do nosso. Do nosso. Para a vida. Irmãos e irmãs. Em Cristo. Agora melhores a basta? É o respeito do nosso Deus. Para que se digne apresentar esta alma. Que vai ser. Respecido sobre nós. Recordando o nosso Batismo. Que ele se digne ajudar. Para que somos. Fieis. Com as. Perenciárias. Eterno. E tudo poderoso. Quisestes que pela água Fonte divina e princípio de purificação As nossas almas fossem purificadas E recebessem o prêmio da vida eterna Abençoai esta água Para que nos proteja neste dia que nos foi consagrado E renovai em nós a fonte viva de vossa graça Afim de que nos livre de todos os mares E possamos acostumar em vós com um coração puro E receber a vossa salvação Por Cristo nosso Senhor Amém Façamos comunitariamente a revelação das promessas do batismo Para viver na verdade dos filhos de Deus Filhos e filhas de Deus Renunciados ao pecado Para viver com irmãos e irmãs Renunciados a tudo o que vos possa resumir Para que o pecado não domine sobre vós Para seguir Jesus Cristo Renunciados ao demônio Autor e princípio do pecado A resposta agora é crente Crentes em Deus Pai e todo poderoso Criador do céu e da terra Crêntes em Jesus Cristo Senhor e do Filho nosso Senhor Que nasceu da Virgem Maria Apareceu e foi sepultada E os seus frutos mortos subir ao céu Crêntes no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão com os santos Na remissão dos pecados Na ressurreição dos mortos Na vida eterna Vida eterna O Deus Todo-Poderoso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos fez renascer Na água e do Espírito Santo Que nos concedeu o perdão Nos outros pecados Guarde-nos em sua graça Para a vida eterna Em Cristo Jesus nosso Senhor Amém 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 Amém